Na safra passada, o Rio Grande do Sul esteve entre os estados que mais registraram casos de ferrugem asiática. Nesse ciclo, os gaúchos passaram a contar com uma ferramenta que contabiliza esporos e emite alertas para o manejo antecipado. A soja se desenvolve bem na região de Cruz Alta, Noroeste Gaúcho. A cultura é aposta da família do Daniel há pelo menos cinco décadas. Na safra de 2016, ele registrou casos de ferrugem asiática e chegou a perder 15% em produtividade. Em anos mais chuvosos, a incidência é maior e o controle é mais difícil um pouco. Mas assim, a gente sempre entra preventivo, aí o controle facilita bastante, né? E vai fazendo monitoramento dela para avaliar se precisa entrar antes dos 15 dias que é feita a entrada, né? Ou mantenha um intervalo de 15 dias entre as aplicações. A ferrugem asiática da soja é uma das principais doenças que incidem a cultura no Brasil e pode afetar qualquer estádio da cultura, com perdas que variam de 10% a 90% conforme o manejo e a região. Por isso, para ter uma lavoura bonita assim, é preciso investir no monitoramento. E o controle dos esporos pode ajudar no momento da decisão. Aqui são 400 hectares que recebem observação diária. E em todo o estado, um projeto inédito monitora a ferrugem em área de 17 cooperativas. São 25 cidades que têm estações como essa. Instaladas na lavoura, elas fazem a contagem de esporos. Eles podem gerar o fungo causador da ferrugem e são estruturas minúsculas que ficam nessas lâminas e que depois são analisadas em laboratório. Semanalmente, a gente recebe de todas as cooperativas as lâminas e todas elas têm uma demarcação já registrada pelo equipamento, essa demarcação e quando chega no laboratório com o auxílio do microscópio, a gente faz uma varredura nela, toda a área demarcada, contabilizando ou não o número de esporos presente na lâmina. Com esses dados, ele consegue ter uma dimensão melhor do que fazer ou não na lavoura. Mapas como esse mostram onde há mais esporos no estado e podem ser acessados pelo aplicativo das cooperativas. Os esporos do fungo facópsora paquirrise se espalham com facilidade pelo vento e podem infectar a lavoura em diversos estádios. Aí a gente utiliza esses dados do monitoramento de esporos, combina com dados climáticos observados, dados climáticos de previsão climática e a gente tem algoritmos dentro do próprio modelo matemático que simulam o ciclo de vida do patógeno e essa previsão é para os próximos cinco dias. Para que a gente tenha essa assertividade e a gente consiga ter uma previsão futura da possibilidade de ocorrência da doença, para que a gente seja mais certeiro na primeira entrada de forcida, porque os custos de produção aumentaram muito nos últimos anos. O projeto foi validado na safra passada dentro da área de testes da Cooperativa Central Gaúcha, a CCGL, que apoia pesquisas das cooperativas. Há outros modelos de monitoramento no estado, mas esse é o primeiro que faz a previsão. A ferrugem asiática foi identificada no Brasil pela primeira vez em 2001 no Paraná e segundo o consórcio antiferrugem, já causou mais de 150 bilhões de reais em perdas nesses 20 anos. Na safra passada foram 573 ocorrências, sendo 15 no Rio Grande do Sul. Por questões que a gente tem a semeadura mais tardia da América do Sul, Rio Grande do Sul e Argentina, então todo o inóculo do Cerrado, do Paraguai, pelas correntes de vento, principalmente no verão, que são ventos norte, esses inóculos vêm para o Rio Grande do Sul. E economicamente é a que mais perda dá, né? Mesmo tendo outras doenças também importantes, né, que tu faz o controle com o mesmo fungicida, mas a ferrugem é a principal ainda, que por isso dá medo. Legenda Adriana Zanotto